Pena, pena. Eu não vejo termoço. O que é que tu queres? Para o indústrio, moços. Olha, fala um bocadinho. Uma fara. Vou pôr tudo cá para fora. Eu posso dar-te o nome de um bom psicoterapeuta. Psicóquia? Mas eu disse é para o pessoal cheia de papel como tu. Não é para mim. Tu sabes que o Vegas que me tentaram lhe deixar, não sabes? Pois, imagino. O teu ramo de negócio. O que tu não sabes é onde é que esses chicos espertos vão ser armados aos cocos que estão agora. Imagino. Estás uma coisa, ô chulo? Eu a minha vida toda sempre me disseram que eu era um monte de merda. És uma merda. Que eu devia desaparecer, que eu devia de preferência morrer que era para não pesar às pessoas e à sociedade em geral. Mas o que é extraordinário é que eu agora descubro que sou um hijinho. Concordas comigo, não é? É que eu vou a pé de ti. Só me faltam as asinhas. O que é que tu queres? É, não é? Claro, diz-lhe o número. Mas... Onde estiques? Porque senão... Eu acho que ainda não percebeste como é que isto agora vai funcionar. Tenho a impressão porque não vai-se explicar. É, ainda bem que nos entendemos. Então, como é que está, rapariga? Já não corre perigo de vida, mas tenho ido para o hospital. Mas já se sabe o que aconteceu? Não. Isso ainda não. Não se sabe. Ah, senhor, posso pedir uma água, se faz favor? Claro. É natural? Sim, natural. E a copo, por favor? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.